Fala galera, beleza? Thiago na área e galera, hoje eu quero mostrar a vocês, hoje eu vou conseguir o cachorro Neon. Eu juntei 4 cachorros com o mesmo espírito, que eles falam lá na caverna, adulto, adulto, adulto e adulto. Agora galera, pra quem não sabe onde fica a caverna, eu tô aqui na cidade, no Adopt Me, aqui fica a caverna, porque a caverna fica escondida, porque não é qualquer pessoa que consegue achar ela do nada, né? Então galera, tô entrando aqui, que demora um pouquinho aqui, pronto, consegui, eita, cadê meu cachorrinho? Parece cachorro. Aí, pronto, tá aqui, vou conversar com a Nishi. Olá, boas-vindas da minha caverna. Ai, não consigo ler, então, muito rápido. Tá, ela tá falando que tem que juntar o mesmo espírito por 4 animais e vai sair 1. Tá, entendi. Entendi muito bem. Entendi nada. Coloquei animal, coloquei esse cachorrinho. Peraí, aí. Vou colocar aqui. Coloquei esse aqui. Nossa, precisa do que é festa. Aê. E agora é esse, galera. Coloquei. Eita. Vai com rinho. Juntou os 4 espíritos já. E no meio vai nascer. Nascer. Um dele entrufado. Ai, que lindo! Cachorrinho fofinho. Entrufado. Ele é muito fofinho, galera. E que... Que bonitinho! Mas, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e compartilha.